Eu quero ver o amor uma boa E isso vai a pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo como o começo de era De gente firme, elegante e sincera Com habilidade pra dizer assim que não Hoje o tempo voa, amor Estou em pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver o amor uma boa E isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo como o começo de era De gente firme, elegante e sincera Com habilidade pra dizer assim que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir 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 Isso aí é legal Isso aí é bom Ah, eu não sei Já no ídolo